Dispõe de bancadas didáticas que permitem aos acadêmicos a visualização de fenômenos como perda de energia e mudanças em regimes de escoamento e a obtenção de medidas de pressão, vazão, velocidade, coeficiente de rugosidade e perda de carga. A estrutura laboratorial atende disciplinas como física, fenômenos de transporte e hidráulica. Esse laboratório atende ao curso de engenharia civil.